Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, lembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 1973. Esse vídeo é um grande aprendizado, uma viagem no tempo, onde aprendemos histórias incríveis de grandes astros das mais diversas áreas, que infelizmente já nos deixaram há mais de 50 anos. Então vamos aprender essas histórias a partir de agora. Começando com o grande cantor Agostinho dos Santos. Nascido em São Paulo em 25 de abril de 1932 e faleceu em Paris em 12 de julho de 1973. Foi cantor, compositor brasileiro. Seu maior sucesso foi cantando músicas da peça Orfeu da Conceição e depois do filme Orfeu Negro, como Manhãs de Carnaval e Felicidade. Participou da apresentação da bossa nova no Carnegie Hall em Nova York em 1962. Ele faleceu no trágico desastre aéreo do voo Varg RG 820, próximo a Paris. Onde também faleceu a socialite Regina Declare, entre outras personalidades que nós vamos também homenagear nesse vídeo. Ele tinha apenas 41 anos de idade. Grande cantor Agostinho dos Santos. Vamos relembrar também do lendário ator e mestre das artes marciais Bruce Lee. Nascido em São Francisco, em Chanatau, nos Estados Unidos. Em 27 de novembro de 1940 e faleceu em Kowloon, em Hong Kong, na China, em 20 de julho de 1973. Conhecido mundialmente como Bruce Lee, um artista marcial, ator, diretor, produtor cinematográfico, roteirista, instrutor de artes marciais, entre tantos outros. Fundador do Jet Kune Do. Fez filmes incríveis, como Vôo do Dragão, Dragão Chinês, Jogo da Morte, Fura do Dragão, Operação Dragão, que fez seu último filme. Realmente um lendário. Teve o seu filho, bem que faleceu, muito jovem, o Brendan Lee. Nós já homenageamos várias vezes aqui no nosso canal. Em 10 de maio de 1973, Lee desmaiu no estúdio Golden Everest, enquanto fazia o trabalho de dublagem para o filme Operação Dragão. Ele sofreu convulsões e dores de cabeça e foi imediatamente levado para o hospital de Hong Kong, onde os médicos diagnosticaram um edema cerebral. E eles foram capazes de reduzir o inchaço com a administração de medicamentos. Esses mesmos sintomas que ocorreram em seu primeiro colapso, depois foram repetidos no dia de seu falecimento, em 20 de julho de 1973. Lee foi para Hong Kong para jantar com o ex James Bond, George Lensby, com quem pretendia fazer o filme. Segundo sua esposa Linda Lee, Lee encontrou o produtor Raymond Shaw, às 14 horas em casa, para discutir a realização do filme Jogo da Morte. Eles trabalharam até as 16 horas e depois dirigiram-se juntos para a casa da então amante de Bruce Lee, Lee Batch Ting, uma atriz de Taiwan. Os três passaram o script em casa e, em seguida, Shaw se retirou. Mais tarde, Lee se queixou de dor de cabeça e Ting lhe deu o analgésico e Lee foi dormir. Quando Lee não apareceu para jantar, Shaw chegou ao apartamento e não viu Lee acordado. O médico foi chamado, que passou 10 minutos tentando reanimá-lo antes de enviá-lo de ambulância ao hospital. Lee foi dado como morto no momento em que chegou ao hospital. Não houve lesão externa visível, porém, de acordo com relatos da autópsia, o seu cérebro, que tinha inchado consideravelmente, passando de 1.400 a 1.575 gramas, um aumento de 13%, gerou uma comoção mundial. Sua esposa Linda Lee levou o corpo de Bruce Lee para a cidade natal de Linda, Seattle, e o corpo foi sepultado no cemitério Lakeville. E seu caixão foi carregado por Take Kimura, os atores Steve McQueen, James Coburn, Chuck Norris, seu amigo George, Lesenby, Dan Zonato, Peter Sheen e seu irmão Robert Lee. Uma grande perda para as artes marciais e para o cinema. Bruce Lee, ele tinha apenas 32 anos de idade, no auge da sua carreira. Vamos falar do grande cantor Ciro Monteiro. Nascido no Rio de Janeiro em 28 de maio de 1913 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de julho de 1973. E cantor e compositor brasileiro, a música Se Acaso Você Chegasse, que o Lucilio Rodrigues e Felizberto Martins fez o maior sucesso na sua voz. Ele participou também de um ator da peça Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes. Participou sempre do programa O Filho da Bossa e Boa Saudade. Em 1953 ele descobriu Herbacillus de Coque, que é uma bactéria patogênica no pulmão. Por oito anos ele teve dificuldades para falar, cantar e fazer esforço. Mas gravou alguns discos pela Rio, Toda América e Odeon. Realizou uma toracoplastia, cirurgia em que a caixa toráxica é modificada pela opção e a subtração de costelas. No caso de Ciro, três delas foram removidas para se livrar da doença. E em 1961 ele conseguiu retomar sua carreira normalmente. Ainda faleceu no dia 13 de julho de 1973, a 60 anos de idade. Ele sofria de cirrose. Foi enterrado no cemitério São João Batista. Grande cantor Ciro Monteiro. Vamos falar também do lendário Evaldo Braga, um dos maiores fenômenos da música. Nascido em Campo dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, em 26 de maio de 1945. E faleceu em três rios, no interior do Rio, em 31 de janeiro de 1973. Foi cantor e compostor brasileiro da música Braga e Black Music, que eu gosto de chamar de música romântica popular. Era conhecido como o ídolo negro. Músicas como a Cruz que Carrego, Sorria, Sorria, Tudo Fizeram para Me Derrotar, Eu Não Sou Lixo, Mentira. Fizeram parte da sua meteórica carreira. Evaldo Braga faleceu em um acidente de carro da BR-3, atual BR-040, em 31 de janeiro de 1973, no bairro de Alberto Torres, na cidade de Três Rios, atual Areal. Próxima divisa dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quando seu Volkswagen TL chocou-se de frente com a carreta Scania Vaps. Ele foi enterrado sob forte comoção, no cemitério São João Batista. Milhares de pessoas acompanharam o seu sepultamento. O cantor Evaldo Braga vinha com o seu motorista, que também faleceu no acidente, Ariel Moriel Lins Medeiros. Mas na hora do acidente, quem vinha dirigindo era Evaldo Braga, que vinha de Belo Horizonte, onde ele estava acertando detalhes para uma temporada na capital mineira. Após o acidente, o corpo do cantor ficou preso nas ferragens. E ele ainda viveria 40 minutos após o acidente. Vários deles, ele passou entre as ferragens do veículo. Foi levado para o hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Evaldo Braga tinha apenas 27 anos de idade. Um dos maiores nomes da nossa música. Vamos relembrar do inesquecível Pixinguinha. Um dos maiores compositores e músicos da história do Brasil. Alfredo da Rocha Viena Filho, mas foi como Pixinguinha que ficou conhecido. Nascido no Rio de Janeiro, em 4 de maio de 1897, faleceu no Rio de Janeiro em 17 de fevereiro de 1973. Compositor, arranjador, maestro, professor, flautista e saxofonista brasileiro. Claro, não podemos falar de Pixinguinha sem não falarmos de Carinhoso, uma das obras de arte da nossa música. Foi por muitos anos também a característica do programa do meu pai Estante de Força, aos quais tanto eu como meu irmão Elcides também usamos até hoje. Grande sucesso Carinhoso. Trabalhou com os grandes, em grandes estúdios, grandes rádios. E ele faleceu após o falecimento da sua esposa, um ano antes, em 1972. Ele já aduentado com artériosclerose e problemas cardíacos. Faleceu em 17 de fevereiro de 1973, quando estava na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, participando de um batismo. A causa do falecimento foi diagnosticada como ruptura de um aneurismo na horta abdominal. Deixou o filho adotivo, Alfredo da Rocha Viena Neto. Ele foi sepultado no cemitério de Inhauma, originalmente. E, anos mais tarde, foi exumado e seus restos mortais foram trasladados para o cemitério de Ardina Saudade de Sulacap. Inclusive, nós fomos o primeiro canal a mostrar aqui na internet, através do nosso parceiro Bruno Madeira. Pixinguinha, um dos maiores nomes da nossa música. Ele tinha 75 anos de idade. Vamos falar também do lendário locutor esportivo, grande radialista Pedro Carneiro. Pedro Carneiro Pereira, acida em Porto Alegre, em 11 de março de 1938. E faleceu em Viamão, no Rio Grande do Sul, em 21 de outubro de 1973. Foi radialista e piloto de automóveis brasileiro. Radialista e era o locutor oficial de esportes da Rádio Guaíba. Foi advogado, publicitário. E, na quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Turismo, no autódromo de Tarumã, Pedro se envolveu no acidente com outro competidor, Ivan Iglesias, ao tentar ultrapassá-lo. E os dois acabaram capotando. E os carros foram tomados pelo fogo, impedindo-os de escapar. Como os bombeiros não estavam equipados adequadamente para o resgate, os dois pilotos faleceram no local. Pedrinho, maior chamado, tinha apenas 35 anos de idade. Um dos grandes nomes da comunicação gaúcha. Pedro Carneiro. Regina Lincleri, também conhecida como Regina Rosenburgo, foi uma socialite brasileira. Conhecida como a nova versão de A Cinderela. Em razão dos negócios do marido, ela vivia em Paris há muitos anos e sempre vinha ao Rio de Janeiro. Infelizmente, em uma dessas viagens, ela faleceu vítima do acidente aéreo Boeing 707 da Varig, o mesmo que vitimou o Agostinho dos Santos. Ela tinha apenas 34 anos de idade. Aurélio Teixeira. Aurélio Gianni Teixeira, nascido em Santana da Parnaíba, no interior de São Paulo, em 21 de outubro de 1926. Ele faleceu no Rio de Janeiro em outubro de 1973. Foi ator e diretor de cinema brasileiro. Ele produziu sucessos como Sonia Toda Pura, Meu Pé de Laranja Lima, Na Onda do Yei Yei, que era um filme da Jovem Guarda, Juventude e Ternura, que teve a Wanderleia, também como produtora desse filme, estrela do filme. Foi casado com a atriz Gracinda Freire. Ele faleceu de um ataque fulminante, coração, um infarto fulminante. Apenas 47 anos de idade, no ano de 1973. Lex Parker, foi também um ator norte-americano, conhecido também por suas participações em Tarazã. Fez o Tarazã e a Fonte Mágica, que foi seu marco, seu primeiro filme, fazendo também na sequência de filmes, protagonizando o Tarazã. Ele faleceu no dia 11 de maio de 1973, aos 54 anos de idade, vítima de um infarto. François Severte, foi o piloto de Fórmula 1. Albert François Severte Goldenberg, nascido em Valdnay, na França, em 25 de fevereiro de 1944. Ele faleceu em Watkins Green, em 6 de outubro de 1973. Foi um piloto de Fórmula 1. Ele faleceu durante os treinos para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em 1973. Era então piloto da Tourette Ford, parceiro de Jack Stewart, campeão mundial da Fórmula 1, na temporada de 1973. Ele ficou seis vezes no segundo lugar, ajudando o Stewart a conseguir o campeonato. O acidente ocorrido em uma das épocas mais perigosas da Fórmula 1, até hoje, o acidente de François, considerado um dos mais graves já ocorridos na categoria. Triste, realmente, ele tinha apenas 29 anos de idade. Cleo Moore, das mais belas atrizes do cinema. Nascida em Baton Rouge, no estado norte-americano da Louisiana, em 31 de outubro de 1924. Ele faleceu em Inglewood, no condado de Los Angeles, Califórnia. Em 25 de outubro de 1973. Foi atriz, uma atriz americana. Sua estreia foi em 1948, em A Rainha do Congo. Seu filme de 1951, Cinzas que Queimam, levou-a a um estrelato. A Columbia tentou comercializá-la como resposta a Marilyn Monroe. Realmente, ela era muito parecida. Cleo Moore faleceu no dia 25 de outubro de 1973, vítima de um ataque cardíaco, apenas uma semana antes de completar 48 anos de idade. Uma belíssima atriz. Jean-Hen Koon foi um roteirista e produtor de TV, famoso por produzir Star Trek, a grande série de TV de 1966. Mas ele contribuiu também com Bonanza, Kung Fu, entre outras. Ele faleceu, estimado por um câncer no pulmão, semana depois de ter sido diagnosticado com a doença. Ele tinha apenas 49 anos de idade. Vamos agora falar de Jim Cross. Foi compositor e cantor americano. Ele gravou 14 discos, sendo 4 de grande sucesso. Sua carreira acabou tragicamente quando ele e seus colegas músicos embarcaram em um avião privado rumo ao Texas, onde fariam um show. O avião caiu em Netshocks, Lusiana, pouco após a decolagem, falecendo um dos a bordo. Ele tinha apenas 30 anos de idade e estava no auge da carreira. Rupert Cross, um ator, nascido em 29 de novembro de 1927, faleceu em 5 de março de 1973. Ator americano de TV e cinema, apontado para receber uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, por seu papel na adaptação de The Rays. A série Anchor também participou em várias temporadas. The Monks, Bonanza, entre outros. Ele faleceu, estimado por um câncer no pulmão, com apenas 45 anos de idade, em 5 de março de 1973. Bobby Arden, também cantor e ator norte-americano, nascido em Westerhalen, nos Estados Unidos, Nova York, em 14 de maio de 1936. Ele faleceu em Los Angeles em 20 de dezembro de 1973. Desde seu nascimento, ele enfrentou diversos problemas. Começar quando ainda na sua infância, o médico, após examiná-lo, constatou que ele sofria de problemas cardíacos. E ele estimulou pouco tempo de vida, devido também à gravidade de sua enfermidade. Por isso, decidiu viver a sua vida de maneira muito intensa. Viveu como se todo dia fosse o último. Ele foi indicado ao Oscar, também chegou a ganhar o Grammy. Por causa de sua esposa, Sandra, que ele chamava carinhosamente de Sandy, Bob interrompeu sua carreira para se dedicar à sua vida particular. E isso fez com que a sua fama fosse por água abaixo. Foi realmente uma história de vida extremamente triste. A do cantor e ator Bob Darwin. Ele faleceu no dia 20 de dezembro de 1973, após uma cirurgia no coração. Existe um filme contando a sua história que se chama-se Uma Vida Sem Limites. Procure aí aqui no YouTube. Ele faleceu por complicações da cirurgia, a mesma que cirurgia com apenas 37 anos de idade. Nassif Stefano, nascido em Concepcion, Argentina, Tucumã. Em 18 de novembro de 1932, ele faleceu em Almogasta, La Roja, em 21 de outubro de 1973. Foi um automobilista argentino e correu na Fórmula 1 entre 60 e 62. Era conhecido como El Turco ou El Califa, ou seja, de ascendência libanesa. Ele faleceu por conta de uma corrida na cidade de Almogasta, na província de La Rioja. E sofreu um acidente em uma curva. Ele tinha apenas 40 anos de idade. Jovem demais. Eurico Silva, dramaturgo, nascido em Melgaço, em Portugal, em 16 de setembro de 1900. E faleceu no Rio de Janeiro em 6 de novembro de 1973. Foi ator, produtor, roteirista, dramaturgo, autor de grandes peças teatrais. E também foi célebre autor de radionovelas no Brasil. E faleceu em 6 de novembro de 1973. Estádio Rio de Janeiro aos 73 anos de idade. Bill Everett, ele que criou Namor, o príncipe submarino, me demolidou na Marvel DC. Nascido em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, em 18 de maio de 1917. Faleceu em 27 de fevereiro de 1973. Foi um cartunista famoso pela criação, não só desses dois personagens que eu citei. Mas ele também escreveu o volume 2 do Incrível Hulk. Ele faleceu aos 55 anos de idade. Nino Bravo, cantor espanhol, também de grande sucesso. E faleceu jovem demais. Luiz Manuel Ferri Lopes. Mas foi como Nino Bravo que ficou conhecido. Nascido em Malferrite, em Valência, na Espanha, em 3 de agosto de 1944. E faleceu em Vila Rubio, na Espanha, em 16 de abril de 1973. Ele ganhou vários prêmios ao longo de sua carreira, através dos festivais, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Em 16 de abril de 1973, fazendo o dueto Nino Bravo e Miguel Fumaz, sofreu um acidente durante uma viagem a Madrid, na região de Taracom, falecendo com apenas 28 anos de idade. Vamos falar agora do lendário John Ford, um dos maiores diretores do cinema mundial. O maior dos filmes de faroeste. Foi ele que lançou nada mais nada menos do que John Wayne. E fez ele se tornar o maior astro dos filmes de faroeste. John Ford, nascido em Cape Elizabeth, Maine, nos Estados Unidos, em 1 de fevereiro de 1894. E faleceu em Palm Desert, nos Estados Unidos, Califórnia, em 31 de agosto de 1973. Venceu 4 Oscars de melhor diretor, já tendo o recorde da categoria. Ele foi eleito o terceiro maior diretor de todos os tempos, ficando apenas atrás de Alfred Hitchcock e Orson Willis. O ator, sem dúvida nenhuma, mais importante da sua filmografia foi John Wayne, onde ele transformou ele numa lenda. Filmes como Rastros de Ódio, No Tempo das Diligências, O Homem que Matou Fascínora, entre tantos outros. São apenas alguns dos seus grandes sucessos. Em 51 anos de carreira, Ford dirigiu 133 filmes. O último foi em 1965, Sete Mulheres. E faleceu vitimado pelo câncer ao lado da esposa. E ele encontra-se aputado no cemitério Santa Cruz, no condado de Los Angeles, Califórnia. O lendário do nosso cinema, tinha 79 anos de idade. Beth Grabley foi também uma atriz belíssima. Elizabeth Ruth Grabley, nascida em St. Louis, Missouri, Estados Unidos, em 18 de dezembro de 1916. E faleceu em Santa Mônica, no estado norte-americano da Califórnia, condado de Los Angeles, em 2 de julho de 1973. Foi dançarina, cantor e atriz. Participou de mais de 50 filmes. Durante a década de 40, foi uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, fazendo uma estrela da joint Century Fox. Em 1942, ela estava entre as 10 estrelas mais retáveis do cinema. Inclusive, ela chegou ao primeiro lugar, em 1943. Em 1947, era a mais bem paga dos Estados Unidos, tendo cerca de 300 mil dólares ao ano. Uma quantia fenomenal para a época. A atriz faleceu de câncer do pulmão, com apenas 56 anos de idade. No dia 2 de julho de 1973. Uma das maiores estrelas do cinema. Beth Grabley. Vamos agora falar de Gwen Parsons. Nascido em Whitehaven, na Flórida, em 5 de novembro de 1946. E faleceu em Joshua Tree, Califórnia, em 19 de setembro de 1973. Foi cantor, compositor e guitarrista americano. Trabalhou como vocalista das bandas The Beards e The Flying or Hit Brothers. Considerado um dos precursores do country rock, surgido no final da década de 60. Ele faleceu jovem demais, com apenas 26 anos de idade. Infelizmente, ele foi encontrado sem vida no quarto de hotel, na Califórnia, com apenas 26 anos. Vamos falar do ator dos filmes de faroeste, Tim Holtz. Nascido em Beverly Hills, na Califórnia, em 5 de fevereiro de 1919. Faleceu em Oklahoma, em 15 de fevereiro de 1973. Conhecido por estrelar dezenas de filmes de faroeste. Faleou com grandes diretores, como o próprio John Ford, ou Orson Willis. Considerados os maiores diretores de Hollywood. Em 1972, ele foi diagnosticado com câncer no cérebro. Vindo a falecer em 15 de fevereiro de 1973. Tinha apenas 54 anos de idade. Vamos relembrar, como você sempre sabe, você que já nos acompanha há muito tempo, raramente eu falo de políticos. Mas esse, particularmente, devido eu acompanhar a série JK, que foi uma série maravilhosa, contando a história de Juscelino Kubitschek, eu criei uma admiração por ele, que foi Israel Pinheiro. Israel Pinheiro da Silva, nascido em Caeté, no estado de Minas Gerais, em 4 de janeiro de 1896. E faleceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 6 de julho de 1973. Ele foi político brasileiro, responsável pela construção de Brasília. Ele foi o primeiro prefeito do Distrito Federal. Ele acompanhava as obras, realmente, pela série, a gente vê a seriedade dele, contada na geografia de Juscelino. No dia 4 de julho de 1973, durante o almoço no Palácio da Liberdade, com o ex-embaixador japonês do Brasil, Fumil Miura, Israel passou mal. Foi levado para o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, onde foi assistido pelos médicos. Depois de fazer exames, permaneceu internado por um dia em observação médica. Os exames estavam normais, exceto por uma hérnia diafragmática, que já era antiga, que parecia estar estrangulada, projetando uma massa na parte alta do abdômen. A compressão da massa causava vários problemas respiratórios, inclusive angor pectoris. No dia seguinte à noite, Israel reclamou com seu médico que a dor estava terrível. No dia 6 de julho de 1973, ele faleceu de uma angina pectoris. E tinha 77 anos de idade. Vamos falar do cantor Victor Jara. É um cantor chileno. Victor Lídio Jara Martínez. Nascido em Sem Inácio, no Chile, em 28 de setembro de 1932. E faleceu em Santiago, no Chile, em 16 de setembro de 1973. Foi professor, diretor de teatro, poeta, cantor, compositor, músico e ativista político. Infelizmente, tiraram sua vida no dia 16 de setembro de 1973, no estádio do Chile. Ele tinha apenas 40 anos de idade. Júlio Delamare, que foi também um locutor esportivo, faleceu naquele mesmo acidente. O voo da Varig 820. Tirou a vida também de Agostinho dos Santos e a Regina da Clare. Sido no Rio de Janeiro, em 1º de julho de 1928. E faleceu em Orly, na França, em 11 de julho de 1973. Foi jornalista e locutor esportivo. Trabalhou no Jornal Globo, por mais de uma década, e na Rede Globo. Onde foi o primeiro diretor do departamento de esportes. Ele tinha apenas 45 anos de idade. Veronica Lake. Mais uma belíssima atriz. Nascida no Brooklyn, em Nova Iorque, em 14 de novembro de 1922. E faleceu em 7 de julho de 1973. Famosa pelo seu estilo mulher fatal, né? Ao lado do ator Alan Lad. Em vários filmes também de faroeste. Ficou bastante conhecida. Ela ficou famosa também, porque se você acompanha os filmes clássicos da Disney também. Você deve conhecer o filme Uma Cilada para Roger Herbert. Aquele coelhinho simpático. E a Jessica Herbert foi inspirada nela, né? Aquela namorada do coelho. Trabalhou também em Saigon, entre outros grandes filmes. Ela faleceu no dia 7 de julho de 1973. Há 50 anos de idade. Alan Lane, nascido em Mishawaka, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, em 22 de setembro de 1904. E faleceu em Woodlawn, na Califórnia, em 27 de outubro de 1973. Foi um ator americano especializado nos filmes de cowboy de faroeste. Ele, inclusive, ganhou uma revista e quadrinhos. Rock Lane Wester. Ele faleceu vitimado pelo câncer em 27 de outubro de 1973. Ele tinha 69 anos de idade. Monsuelo Menezes, o grande cantor e compositor sambista. Nascido no Rio de Janeiro em 4 de novembro de 1924. E faleceu no Rio de Janeiro em 17 de março de 1973. A sua música, que particularmente eu conheço, porque meu pai cantava e sempre dizia essa frase, é a Tonga da Milonga do Cabo Letê. Também é a Teco Teco. Entre outras, marcaram a sua carreira. A música também Chico da Silva, ao lado de Noel Rosa, fez um grande sucesso. Ele faleceu com apenas 48 anos de idade, no dia 17 de março de 1973, sem maiores detalhes. Pat Morrison. Ator, bem dos filmes de faroeste. Nascido em 8 de agosto de 1890 e faleceu em 5 de fevereiro de 1973. Ele começou na época do cinema mudo. E atuou em mais de 200 filmes, entre 1909 até 1935. A grande maioria fazendo parte dos faroenses. Em 1935, ele se retirou do cinema para cuidar do seu rancho, perto de Golden, Colorado. Ele faleceu em Los Angeles, Califórnia, em 5 de fevereiro de 1973, de um aneurisma abdominal aos 82 anos de idade. A lenda do cinema. O cantor Nilo Chagas. Nascido em Barra do Piraí, no estado do Rio, em 1917. E faleceu no Rio de Janeiro, em 1973. Ele alcançou a fama ao substituir o falecido Francisco Sena, dos grandes compositores brasileiros. Criador do Trio de Ouro. Ele substituiu ele, juntamente com Erivelto Martins, na dupla preto e branco. Em 1936, a dupla virou trio, com a entrada de Dalva de Oliveira. Aí veio se chamar Trio de Ouro. Na separação de Erivelto e Dalva, a cantora foi substituída por Noemi Cavalcante. E foi a vez de Nilo abandonar o grupo. Ao lado de Noemi, sendo substituídos por Raul Sampaio e Maria de Louro de Spittencourt. Nilo faleceu em 1973, aos 56 anos de idade. Vamos agora falar desse importante ator que foi Otello Zelloni. Nascido em Roma, na Itália, em 26 de novembro de 1921. E faleceu em São Paulo, em 29 de dezembro de 1973. Um ator ítalo brasileiro, de carreira impressionante. Tanto no cinema, como também no teatro e na televisão. Na TV, ele participou da família Trapo, Dom Camilo e os Cabinudos. E ele fazia o Conde Zebra, de 1973, quando infelizmente faleceu. Ele atuava como protagonista da novela Conde Zebra, da Tupi, no papel de Vitório. No meio da trama, o ator foi diagnosticado com câncer cerebral, fazendo com que seu personagem tivesse que desaparecer. Ele era o protagonista da novela, foi interrompida, não sendo terminada. Foi muito triste, realmente. Ele tinha 52 anos de idade. O fenômeno da nossa TV, teatro e cinema. Pedro Raimundo, grande acordeonista. Nascido em Imuraí, em Santa Catarina, em 29 de junho de 1906. E faleceu no Rio de Janeiro, em 9 de julho de 1973. Acordeonista, compositor e cantor regionalista brasileiro. Em evidência, nas décadas de 40 e 50, principalmente com a música Deus Mariana, iniciou com música gauchesca. Ele se transferiu para o Rio de Janeiro, onde ficou conhecido como Gaúcho Alegre do Rádio. Com a roupagem característica de gaúcho. Acabou inspirando Luiz Gonzaga a se apresentar com a roupagem característica de vaqueiro. Ele faleceu em 9 de julho de 1973, aos 67 anos de idade. Pablo Picasso, um dos maiores pintores da nossa história. Nascido em Malaga, na Espanha, 25 de outubro de 1881. Faleceu no dia 8 de abril de 1973, aos 91 anos de idade, em Mungins. Além de pintor, ele foi escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo espanhol. Suas obras, até hoje, valem milhões. Pablo Picasso faleceu no dia 8 de abril de 1973, na França, com aos 91 anos de idade. Na noite anterior, ele havia brindado com os amigos, dizendo, Bebam a minha saúde. Vocês sabem que eu não posso beber mais. Picasso, depois, teria ido pintar até as 3 da manhã, antes de ir dormir. Acordou na manhã seguinte, com dores no peito e sem conseguir se levantar. Morrendo poucos minutos depois de um infarte. Grande pintor. Vamos falar do palhaço Piolin, lendário também. Abelardo Pinto. Mas foi como Piolin que ficou conhecido. Nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em 27 de março de 1897. Faleceu em São Paulo em 4 de setembro de 1973. Foi um palhaço brasileiro e considerado um grande representante do meu circense. Onde destacava-se pela grande criatividade cômica. Além da habilidade como ginasta e equilibrista. Pai da querida atriz Ana Ariel, falecida em 2004. Inclusive nós já homenageamos ela aqui diversas vezes. Foi considerado o maior palhaço do mundo pelo Washington Luiz, presidente da República da época. O dia do seu nascimento foi escolhido para a data comemorativa do dia do Circo do Brasil. Ele faleceu no dia 4 de setembro de 1973. Isso fez ciência cardíaca. Uma multidão se aglomerou nas alamedas do cemitério da Quarta Parada para acompanhar seu sepultamento. Grande palhaço Piolin. Ele tinha 76 anos de idade. Vamos falar agora da grande pintora desenhista Tarsila do Amaral. Tarsila de Aguiado Amaral, nascida em Capivari, interior de São Paulo, em 1 de setembro de 1886. Ele faleceu em São Paulo, 17 de janeiro de 1973. Foi considerada uma das principais artistas modernistas latino-americanas. Além de ser considerada a pintora que melhor alcançou as inspirações brasileiras de expressão nacionalista nesse estilo artístico. A sua obra Abapuru, muito conhecida mundialmente. Ela faleceu em São Paulo, no dia 17 de janeiro de 1973, aos 86 anos de idade. Vamos agora homenagear os jogadores de futebol que faleceram no ano de 1973. Só são sete homenageados. Fica até o final. Almir Pernambuquinho, fenômeno. Almir Moraes de Albuquerque, nascida em Recife, capital de Pernambuco, em 28 de outubro de 1937. E faleceu no Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 1973. Ele atuava como atacante, sendo comparado a Pelé. Infelizmente tiraram sua vida muito cedo, com apenas 35 anos de idade. Ele jogou no Esporte, Vasco da Gama, Corinthians, Boca Rúniors, Fiorentina, Gênova, Santos, o Flamengo e a América do Rio de Janeiro. Defendeu a seleção brasileira entre 59 e 60. Infelizmente tiraram sua vida, com apenas 35 anos de idade, numa briga do bar Rio Gerás, em frente à Galeria Alasca, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Antonino Fernandes. O Antonino, nascido em Santos, no Litoral Paulista, em 13 de agosto de 1921. E faleceu em Santos, em 16 de dezembro de 1973. Além de jogador, ele foi treinador, ídolo do Santos Futebol Clube. Ele treinou também o Canto do Rio, Brasil Olímpico, Atlético Mineiro, Fluminense, Santos, Figueirense e Noroeste. Ele faleceu em um acidente de carro, onde seu TL despincou do abismo da rodovia Anchieta. Subiu a serra para entrevista, entrevista na TV Baderantes, para assistir o jogo entre São Paulo e Santos. Muito triste, ele tinha 52 anos de idade e estava em plena atividade treinando no Noroeste. Aitano Izzo, nascido em São Paulo, em 11 de maio de 1897. E faleceu em Marília, no interior de São Paulo, em 27 de maio de 1973. E foi um jogador ítalo-brasileiro, que atuava como atacante. Ele jogou pelo Rugerone, de São Paulo, Palestra Itália, o atual Palmeiras, São Bento e Independência. Ele atuou pela seleção brasileira em quatro jogos. Aitano faleceu em 27 de maio de 1973, em Marília, em uma vala comum, absolutamente na miséria. Nós vamos contar essa história, o bem dele, nos famosos jogadores de futebol que faleceram pobres. Triste demais. Eduardo Jorge Lima, o Lima, nascido em São Paulo, em 22 de agosto de 1920, faleceu em São Paulo, 17 de julho de 1973. Um jogador de futebol que atuou como meia. Ele atuou exclusivamente de 1938 a 1954 no Palmeiras. Uma de suas marcas era o gorro que ele sempre usava para disfarçar a calvície precoce. Ele possuía um futebol muito bonito, era um artilheiro realmente. Destacou-se também nas seleções paulista e brasileira. Ele faleceu em 17 de julho de 1973, aos 52 anos de idade. Jaime de Almeida, nascido em São Fidelis, no estado do Rio de Janeiro, em 28 de agosto de 1920. E faleceu em Lima, no Peru, em 17 de maio de 1973. Um jogador e treinador brasileiro. Ele foi revelado no 7 de setembro e jogou no Atlético Mineiro e Flamengo, onde teve seu destaque. Defendeu a seleção brasileira de 42 a 1946. Ele treinou o Flamengo de 1946 até 1959. E ele treinou o Alianza Lima de 61 a 66. Ele atuava ainda no Alianza Lima, só que na função de supervisor, assumindo interinamente o cargo de técnico em algumas ocasiões. Ele faleceu na capital peruana Lima, em 17 de maio de 1973, aos 52 anos de idade, vitimado por uma trombose cerebral. Grande treinador. Pamplona, ex-Tanislau de Figueiredo Pamplona, ou simplesmente Pamplona, nascido em Belém, capital do Pará. Em 24 de março de 1904 e faleceu em Belém, em 13 de dezembro de 1973. Foi um futebolista brasileiro que atuou como volante, jogou pelo Fluminense e pelo Botafogo. Defendeu a seleção na primeira Copa do Mundo, em 1930, em três partidas. Ele faleceu com 69 anos de idade, em 13 de dezembro de 1973. E para encerrar as homenagens de hoje, nós vamos falar desse jogador, que não é brasileiro, era português. Mas eu vou citá-lo porque eu achei muito interessante a sua história. Porque ele faleceu dentro de campo, aplicações no campo. Fernando Pascoal Neves, conhecido como Pavão, nascido em Chaves, em Portugal, em 12 de agosto de 1947. Ele faleceu em Porto em 16 de dezembro de 1973. Ele jogava no Porto, quando faleceu em plena partida, no estádio das Antas, ao cair em campo. No minuto 13, durante o jogo de futebol do Porto, contra o Vitória de Setúbal, no estado das Antas, Pavão, assim conhecido por pintar os adversários de braços abertos, caiu no campo. Foi levado para o hospital de São João, mas ele já saiu do campo sem vida. Apesar das tentativas de reanimação, não foi possível salvá-lo. Ele tinha apenas 26 anos de idade. E para você que assistiu o ano de 1974, a nossa retrospectiva, vai um alô super especial para você. Eli Ferreira, obrigado sempre lá de Pouso Alegre, Minas Gerais. A Cláudia do canal CR de São Paulo, obrigado. Renê Paulino, Lucilene Cândido, Marlene Camargo Lima, Alexandre de Moraes, lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, obrigado a todos vocês pelo carinho. Jean Felipe Tuber, o William César Vitoriano, o Antônio Silva, lá de Félixlândia, Minas Gerais, Clandimar Robson, de Vista Alegre, Minas Gerais, Rosinaldo Cunha, Carlos Henrique, Hilário Meyer, de Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul, Jorge Tatsuta, lá do Japão, obrigado. O Janete Cisato Vital, lá do Mato Grosso, O Henrique Medeiros, Carlos Borges, nosso amigo sargento, lá de Ponte Branca, Mato Grosso, Antônio de Matos, lá de Félixlândia, mais uma vez, Meire Laziano, pede um só vídeo da gente, O Nailson de Aratuípe, interior da Bahia, obrigado sempre por nos acompanhar, Maria Barro, sempre com a sua lista, O Edney Davi, lá do Paraná, obrigado a todos vocês pelo carinho, um abraço. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos que faleceram no ano de 1973. Para você que assistiu o ano de 1974, deixa o seu recadinho, a sua cidade vai um ano super especial para você. E eu espero você no ano de 1972.